Em três meses estou com 1.800 inscritos e 3.300 horas. O processo de aprovação de monetização demora. Estou fazendo um vídeo e um short por dia. O YouTube tira a palavra-chave da nossa voz. Sim, o YouTube escuta o que a gente fala, ele transforma esse conteúdo. Ele transcreve os nossos vídeos e a partir da transcrição ele... Lições de um professor. Primeiro vídeo meu alcançou 298 mil visualizações, 3 mil inscritos. Depois parou, sou professor. Dá para reverter isso sem mudar meu conteúdo atual? Bom, se o seu vídeo que alcançou 298 mil visualizações é sobre o assunto do seu canal, ótimo. Se não é sobre o assunto do seu canal, aí você tem um problema. Por que parou? Provavelmente o seu público não encontrou mais conteúdo relevante ou algo que justificasse a continuação dentro do seu canal. Também pode ter acontecido de você ter oferecido uma solução pontual, que era o que as pessoas queriam e elas perceberam que não precisavam de outras soluções. Resolvido o meu problema, eu não preciso voltar mais nesse canal. Outro problema. O roteiro do seu vídeo não engajou as pessoas para assistirem outros vídeos do seu canal. Ou elas não entenderam do que se tratava o seu canal. Por isso é muito importante na hora de criar um roteiro, você pensar em chamadas para ação. Dar uma justificativa e explicar para o seu público do que se trata e por que vale a pena continuar acompanhando e assistindo outros vídeos. Provavelmente foi isso que aconteceu. Como é que faz para você reverter isso nos próximos vídeos do seu canal e em todos os vídeos do seu canal, fazer chamada para ação apropriada, justificando as pessoas do que se trata o conteúdo do seu canal e por que vale a pena se inscrever. E o que tem de novo? Principalmente recomendando outros vídeos. Pode ter acontecido nesse seu vídeo aí que teve milhares de visualizações. Você recomendou outros vídeos? Tem tela final? Tem card? Tem link na descrição? Tem link no primeiro comentário fixado de outros vídeos do seu canal? Tem recomendação para as pessoas assistirem uma playlist? Por isso que é o que eu estava falando logo no início de vídeos que viralizam. Às vezes a gente viraliza, mas não consegue capitalizar esse público. E o erro muitas vezes está no roteiro, na maneira como a gente construiu o conteúdo do nosso canal. A partir de quantos inscritos acha legal começar a fazer lives? Bom, você pode fazer live no seu canal a partir de zero inscritos. Na hora que você configura a sua conta do YouTube e já coloca o seu celular lá, né, para verificação de conta, aí o YouTube já libera a live. Você já pode fazer a partir de zero inscritos. Eu acho ideal, depois que o canal já publicou alguns vídeos, pelo menos 10, 15 vídeos, e você já atraiu ali um público razoável, umas 100 pessoas, 150 pessoas. Aí você começa a fazer lives para testar. Não com o dia certinho e hora marcado, não. Você programa uma live para amanhã ou para daqui uma semana. Incentiva o seu público na aba comunidade, nas redes sociais, divulga dizendo que vai ter live. E faz a live do jeito que eu disse. Faça uma programação, um roteiro de um conteúdo. Por quê? Aparecendo ou não aparecendo público, você vai falar. Você vai interagir. Mesmo que não tenha ninguém te assistindo. E olha, eu já fiz muita live para quase ninguém, para pouquíssimas pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas. Sempre aparece alguém. Otimiza a sua live com uma boa capa, título, descrição, tags, tudo bonitinho, como se fosse um vídeo normal. E faz ali uma programação. O legal de fazer live no YouTube é que agora ela está ao vivo aqui. Eu coloquei ele como privacidade público. É um vídeo público. Mas você pode colocar como não listado ou como privado. Se você colocar como não listado, você pode pedir a algum amigo seu, ou alguma amiga, para assistir essa live não listada, para ele te dando dicas. Olha, o microfone está baixo. Ah, essa imagem aqui está ruim. Essa transição de tela não ficou boa. Aí ele vai te dando algumas dicas. E aí você faz um ensaio. E depois você publica essa live mesmo. Mas não tem em quantidade de inscritos. É só ali já um pequeno movimento no seu canal. Você já pode começar a testar sem problema nenhum. O YouTube tira palavra-chave da nossa voz. Comente, por favor. Sim, o YouTube escuta o que a gente fala. Ele transforma esse conteúdo em descrição. Em descrição não. Me fugiu a palavra. Transcrição. Nossa, sumiu a palavra. Ele transcreve os nossos vídeos. E a partir da transcrição, ele consegue determinar qual que é o conteúdo. Principalmente aquilo que é falado nos primeiros 30 segundos. Por isso que é importante você ter uma boa introdução do seu vídeo. Falar de forma clara do que se trata o seu vídeo. Apresentar a informação. E principalmente, esses primeiros 15, 30 segundos do vídeo. Levar o público a ter curiosidade para ficar dentro do seu vídeo por mais tempo. Mas sim, o YouTube ele extrai palavras e expressões. Mas o contexto dessas palavras. Não adianta você falar palavras soltas. E achar que o YouTube vai te ranquear só por causa disso. Do mesmo jeito que não adianta só colocar uma palavra-chave forte no título, na descrição. E nas tags. Achando que isso vai fazer com que o seu vídeo atraia mais publicação. Tudo tem a ver mais visualização. Tudo tem a ver com o contexto. Onde aquela palavra está sendo aplicada. De que forma o público está interagindo com aquele conteúdo. É isso que faz com que o sistema do YouTube queira te recomendar. O YouTube consegue entender 100% do que a gente fala. Mesmo que você não legende. A inteligência artificial dele está ficando perfeita para identificar esse tipo de coisa. É verdade que as tags escritas corretamente perderam relevância? E somente as escritas de forma errada que estão tendo alcance? Não. Isso não é verdade. Isso é um mal entendido, uma má interpretação do que o YouTube fala sobre isso. Eu fiz um vídeo específico sobre isso. Sobre se as tags funcionam, se elas não funcionam. Dá uma olhada. Pesquisa aqui no meu canal. Tags. Tudo que eu já falei sobre tags. E eu fiz um teste, inclusive. A questão de escrever certo ou errado. Não é se as pessoas... É se o seu público pesquisa de uma determinada forma. Que não é a forma mais correta. Vou dar o exemplo que eu dou sempre aqui. Eu tenho um canal de culinária e aí eu vou ensinar as pessoas como fazer bolinho de mandioca. Bolinho de mandioca recheado. Só que mandioca não é a palavra mais usada no Brasil. Para a mesma coisa. Tem aipim e macaxeira. Então você vai colocar nas tags ou na descrição e de preferência na descrição em um contexto onde você vai dizer Na minha região, tal e não sei o que, nós chamamos mandioca. Mas no Nordeste eles chamam de macaxeira. Em outras regiões do país eles chamam de aipim. Mas trata-se da mesma coisa e não sei o que, blá blá blá. E aí você vai fazer uma explicação. Hoje tem um peso maior a descrição do que as tags. As tags são um acréscimo, um adicional para você passar sinal para o algoritmo Do que se trata o conteúdo do seu vídeo. E que não deu para colocar de forma tão direta no título ou na descrição do seu vídeo. Basicamente é assim. Agora é lógico, se você identifica que seu público escreve realmente errado Aí sim você vai colocar nas tags falando Olha, quando as pessoas escreverem desse jeito, na verdade elas queriam dizer isso. Sabe? Por exemplo, aqui no meu canal as pessoas escrevem muito escrito. Como ganhar escrito. E-S-C Só que isso está errado. A palavra certa é inscrito. I-N-S-C Inscrito. Então, às vezes nas tags eu coloco Como ganhar escritos. Porque eu sei que as pessoas estão escrevendo errado. E eu não vou escrever errado só para falar que as pessoas estão escrevendo errado. Eu não vou colocar errado no título nem na descrição. Aí eu coloco nas tags. É mais ou menos assim que funciona. Em três meses estou com 1.800 inscritos e 3.300 horas. O processo de aprovação de monetização demora. Estou fazendo um vídeo e um short por dia. O processo está demorando. Porque tem muito canal atingindo essas métricas. E o YouTube tem uma equipe. Isso é analisado manualmente. Isso não é um algoritmo. Isso é analisado manualmente. Quando você atingir as 4.000 horas. Vai aparecer lá no seu painel. No menu monetização. A opção de solicitar avaliação. Aí você vai solicitar a avaliação do seu canal. Se ele for aprovado. E aí não é só 1.000 inscritos e 4.000 horas. Precisa ver se o seu conteúdo está adequado às diretrizes da comunidade. Se você nunca tomou nenhum strike. Nenhum tipo de aviso de diretrizes da comunidade. Ou se você tomou esse tipo de strike e de aviso. Se você solucionou o problema. Aí se você solucionou o problema. Não vai ter embargo. Não vão ser proibidos a ativação de monetização. E aí aprovado. Você vai criar a sua conta no AdSense e tal. Aí tem todo um processo. Mas é um passo a passo super simples. O pessoal fica achando que é complicado. Não é complicado não. É super simples. Mas normalmente demora aí um de 15 dias a dois meses para ficar tudo pronto. Leva um tempinho. Tem gente que consegue fazer isso super rápido. Consegue fazer em 2, 3, 4 dias. Já resolve tudo. Já monta tudo. Já está tudo pronto. E o YouTube já aprova e tal. Tem gente que demora um pouco mais. Mas isso também é mais questão de prática. E também da disponibilidade da equipe do YouTube de analisar o seu canal. Se o seu canal não for aprovado. Dependendo do que foi a reprovação. O que não permitiu a monetização do seu canal. Eles te avisam e aí te dão até um prazo para você corrigir. E aí você tem 30 dias para corrigir o problema e solicitar nova avaliação. Pode também. Seu canal foi reprovado. Tem lá justificativa e tem jeito de corrigir. Porque quando não tem jeito de corrigir. O YouTube fala não é não. Acabou. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Que eles não vão aprovar. Mas quando tem jeito de corrigir. Eles já te avisam. Fala olha. Tem esses problemas aqui. Resolve isso aqui. Daqui 30 dias você solicita de novo. Aí você solicita outra vez. Corrigiu os problemas. Pronto. Eles aprovam. A não ser que eles percebam que tem mais problemas. Marcos. Eu preciso solicitar o PIN ou não? Precisa. Precisa solicitar. Tá. Para ativar a monetização do seu canal. Quando você cria a sua conta do AdSense. Quando você atinge 10 dólares na sua conta do AdSense. Primeiro 10 dólares. Não é 100. É 10 dólares. Nos primeiros 10 dólares que aparecem na sua conta do AdSense. Vai lá pedir a ativação da sua conta. Aí é o jeito deles verificarem. Se as suas informações estão corretas. Aí você vai solicitar o PIN. Eles vão enviar uma carta física para o seu endereço. Para o seu endereço ali cadastrado. Aí você vai receber nessa carta. Lá vai ter um código. Você vai pegar esse código e colocar no seu painel do AdSense. Solicita o PIN. Espera a carta chegar. Se depois de um mês, dois meses a carta não chegar. Entra em contato com o suporte. Eles vão rastrear a sua carta. Identificar o que aconteceu com ela. Se tiver problema. Aí você solicita uma nova. Não solicita nova carta de PIN. Antes de conversar com o suporte do AdSense. E essa solicitação do PIN. É feita no painel do AdSense. Tá certo? Essa é uma dúvida que o pessoal tem muito. Porque. Ah, minha carta do PIN não chega. Minha carta do PIN não chega. Não chega porque o pessoal fica clicando em solicitar. 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 Antes da carta chegar. Aí toda vez que você solicita uma nova. Eles cancelam o envio da outra. E te enviam uma nova. Então espera um, dois meses. Não chegou. Entra em contato com o suporte. Eles vão rastrear. Identificar o que aconteceu. E só depois disso. É que você vai solicitar uma nova carta. Se ela não chegar. Mas precisa. Se não ativar o PIN. Você nunca vai receber o pagamento. Em todas as lives aqui do canal. Eu tiro dúvidas do meu público. E eu recomendo que você se inscreva. Para ter a sua pergunta respondida também. E eu vou deixar estas sugestões de vídeo aqui do lado. Para você acompanhar e aprender mais. Sobre como crescer o seu canal no YouTube. Eu espero você nestes vídeos. Tchau, tchau. Obrigado.